Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. No vídeo de hoje, nós iremos ver os quatro motivos pelos quais Cristo foi tentado segundo São Tomás de Aquino. Nós iremos ver isso na Suma Teológica e São Tomás diz o seguinte Cristo quis ser tentado primeiramente para nos dar auxílio contra as tentações. É importante ter claro que, da nossa parte, nós devemos evitar as ocasiões de pecado. Por isso, diz Gregório, não era indigno de nosso Redentor que quisesse ser tentado. Ele que veio para ser imolado, para que assim vencesse as nossas tentações com as suas tentações, assim como venceu a nossa morte com a sua morte. Em segundo lugar, para nossa cautela, de modo que ninguém, por mais santo que seja, se julgue seguro e imune à tentação. Por isso, também quis ser tentado após o batismo, como diz Hilário sobre o Evangelho de São Mateus. As tentações do diabo se dão maximamente nos que foram santificados, pois o que o diabo mais deseja é triunfar sobre os santos. Esta parte aqui se refere às pessoas que estão no estado de graça, que podem ser tentadas nesta vida, e de modo especial para as pessoas que possuem a caridade em nível mais elevado nesta vida. Diz o Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, Filho, quando entrados no serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. Em terceiro lugar, pelo exemplo, isto é, de como devemos vencer as tentações do diabo. Por isso, diz Agostinho, no livro 4º de Sobre a Trindade, Cristo deixou-se tentar pelo diabo, para ser mediador na vitória sobre as tentações, não somente pelo seu auxílio, mas também pelo seu exemplo. Em quarto lugar, para nos incutir a confiança em sua misericórdia. Por isso, se diz na carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4º, versículo 15, Não temos um pontífice que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, sem todavia pecar. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Até mais!